Por favor, compartilhe esse vídeo ao máximo, para que a Polícia Federal, se ainda não tiver conhecimento dessa situação, venha tomar conhecimento deste absurdo que está acontecendo em Cabo Frio. Peço que você, se valer a pena, compartilhe esse vídeo ao máximo, até que chegue ao conhecimento da Polícia Federal, se é que ela já não tem conhecimento desse fato horrendo, a venda de corpos. O vídeo eu vou colocar, sei que vou levar algum tipo de punição por parte do youtuber, mas esse canal está a serviço do Brasil e não a serviço daquele que está falando convosco. Portanto, o nosso objetivo é ter um Brasil diferente, para que meus filhos não venham a viver o que eu tenho vivido até aqui, nem tampouco os meus netos. A denúncia é grave. O médico revoltado fala que fazem dois meses que ele nem a sua equipe, nem os enfermeiros do hospital receberam sequer nenhum salário, num período de 60 dias. Quero imaginar um pai de família que acorda de manhã, olha para um lado e para o outro não tem café com biscoito para dar para os seus filhos. É essa a realidade da nota. O que está acontecendo em Cabo Freio? Venda de corpos. Isso mesmo. Não estou enganado. Venda de corpos. E não é feita essa negociação com pessoas idôneas, não. É feita oficialmente com participação do município e da Câmara dos Vereadores. Segundo o vídeo que uma patriota do nosso canal nos enviou, tá? Numa péssima saúde, num péssimo hospital onde o médico diz que não tem medicamentos, não tem equipamentos, não tem nem sequer leito para que sejam colocados os pacientes. E a fila é interminável. Rio de Janeiro não merece os políticos que tem. E o povo do Rio de Janeiro, já falei aqui, é o melhor povo do mundo, posso dizer. Porque eu já andei em outros países, é um povo alegre, hospedeiro. Mesmo na diversidade, aquele povo está sempre com um sorriso no rosto. Portanto, não merece o tipo de político que se elege lá. E não é por falta de tentar, não. O Rio de Janeiro elegeu um cara que ninguém conhecia. Na tentativa de mudar. E parabéns, eleitores do Rio de Janeiro. O que falta no Rio de Janeiro, como falta em São Paulo, é opção. Votaram também em São Paulo, é um cara que se acreditava ser o salvador dos paulistas. Mas veja o que ele está fazendo. Fazendo um contrato milionário agora com empresas, simplesmente para investigar e talvez processar nós, youtubers, e vocês todos que navegam na internet. É isso que o prefeito de São Paulo, desculpa, é isso que o governador de São Paulo está fazendo. Com dinheiro público, não é? Na tentativa de parar aqueles que não concordam com a sua opinião ou com o seu governo. Infelizmente o Rio de Janeiro também passa pela mesma situação. E olha aí o que está acontecendo. O vídeo vai começar agora. Por gentileza, compartilhe. Para que se a Polícia Federal já... Ok. Boa noite. Como eu prometi, eu estou agora aqui na frente da UPA e eu vim fazer uma denúncia bizarra, além das denúncias que eu já tenho feito há muito tempo em relação a Cabo Frio. Eu quero fazer a denúncia sobre a venda de corpos. Na verdade, são três denúncias que eu vou fazer e agora cabe ao Ministério Público, à Polícia Federal, investigar e empreender esses culpados. Veja bem, a prefeitura tinha licitado uma funerária para atender o interno social. Esses vereadores que adoram quando morrem, eles adoram chegar lá para poder enterrar, porque eles não tentam brigar antes. O que é que esse prefeito fez? Pelas denúncias, ele cancelou essa licitação e agora tem uma outra funerária. E com isso, está havendo esquemas. Isso mesmo. Esquemas. Vendas de corpos. O seu ente querido, ele já morre porque não tem atendimento, porque não tem médico, porque não tem medicamento e o corpo dele é vendido para funerárias. Então é por isso que eu chamo esse prefeito de... Você precisa ver. Nós estamos à beira da próxima eleição e você precisa se ligar no que está acontecendo em Cabo Frio. Outra denúncia. Funcionários da UPA de Cabo Frio, da UPA de toda a saúde de Cabo Frio, com dois meses de salário atrasado. Dois meses. Estarem vendendo corpos. Eles estão pagando alguma classe de médicos à vista. Isso mesmo. O médico vem aqui fazer o plantão e recebe 12 a 3 mil reais na mão. Da onde vem esse dinheiro? Porque os médicos contratados não estão recebendo. A enfermagem não está recebendo. Os técnicos não estão recebendo. Estão trabalhando. Agora, nesse momento, UPA cheia. As pessoas desesperadas, com dor, sofrendo. E esse, vendendo corpos e sem pagar o salário do cidadão. Agora eu pergunto para você, Polícia Federal. Você, da onde está indo esse dinheiro que esses safados estão pagando alguma classe com dinheiro na mão? Da onde sai 3 mil reais para pagar a uma classe selecionada de médicos para fazer o plantão? Se tem que ter contrato e se for empresa tem que ter licitação. Estamos vivendo uma era de corrupção, roubo na nossa cidade. Ainda agora, indignado aqui, uma senhora teve um AVC mais ou menos entre a manhã e a tarde. Ela foi agora de noite fazer uma tomografia computadorizada porque não tinha ambulância. E esse paga quase 10 milhões em ambulâncias que ele disse que era ambulância UTI. Mas, na verdade, olha isso aqui, vazio. Não tem ambulância. Então, essa fica aqui. A minha indignação. A minha revolta. E eu peço a você, população. Porque a Câmara, ela é corrupta. A Câmara é comprada. Que não fiscalizam antes. Que, pura e simplesmente, só ocorrem quando morre. E aí, eles entram no esquema dessas funerárias ou de caixão pra poder arrumar. Esse é o meu apelo. E Polícia Federal. Está aqui essa denúncia. Estão vendendo os corpos. Esquemas na UPA de Tamoios. Na UPA de Tamoios, seus corpos estão sendo vendidos. Esquema de gente dentro da UPA, da funerária, vendendo os corpos e ganhando dinheiro. Isso é o que eu tenho pra falar pra vocês. Deus abençoe e presta atenção no que vocês vão fazer em 2020. Em 2020. Vai ser a campanha do dinheiro. A campanha da grana. É isso que está acontecendo em Cabo Frio. Dinheiro, quando eles entram, eles têm que pagar os empresários. Pagar saída. E as pessoas estão morrendo. E nós, povo, trabalhador, profissionais, sem o salário devido, com dois meses de atraso. Deus abençoe. Por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E muito obrigado. Continue nos ajudando para que nós possamos levar avante o nosso projeto. Peço a você que colabore com esse canal. Veja como colaborar aí embaixo. Você que não é inscrito, não nos ajude. Pois os canais da direita têm muitas dificuldades, né? Na sua esposa de 2022, Bolsonaro na cabeça, Brasil acima de tudo. Se inscreva neste canal.